Dois homens foram baleados quando saíam do presídio no bairro Santos do Mundoz, em Governador Vladares. Uma das vítimas morreu e a outra atingida na perna, né? O Ivan Duarte está na porta do Hospital Municipal nesse momento e tem uns detalhes. Oi, Ivan, atualiza pra mim aqui como é que está. E foi a informação. Chegou, o jornal estava no ar. A gente aqui, às vezes, acaba, fala que está em estado grave, daqui a pouco o tiro foi na perna. Mas você está no local pra conferir isso pra gente, por favor. Exatamente, Nicoméides. Esse caso é urgente, chegou pra nós agora há pouco. Eu já estou aqui no Hospital Municipal de Governador Vladares, apurando toda a situação. E o que eu consegui checar aqui com fontes seguras, né? É que dois homens foram baleados enquanto saíam do presídio regional de Governador Vladares, no bairro Santos do Mundoz. Um deles veio a óbito, inclusive está aqui nesta viatura, que está aí ao fundo da imagem do meu lado direito, aguardando a chegada do trabalho da perícia, que vai avaliar toda a situação. Já o segundo homem foi alvejado na perna e está aqui do meu lado esquerdo, recebendo atendimento médico no Hospital Regional de Governador Vladares. Outras informações que nós conseguimos apurar, Nicoméides, eram 45 detentos que estavam sendo liberados do presídio regional aqui da cidade. O que a gente ainda está tentando checar era se essa liberação era a saída temporária, algum outro benefício, ou se eles também estavam sendo liberados realmente nessa situação. Outra informação, outro detalhe que a gente tem é que durante o crime, nesta saída do presídio, dois homens se aproximaram em uma motocicleta e alvejaram essas duas vítimas que eu relatei, Nicoméides. Eu sigo aqui no local, apurando tudo direitinho e tendo novidades, volto a chamar no Balanço Geral e também trazer a reportagem completa na nossa programação no telejornal, o MG Record mais tarde, com o Saulo Bernardes. Nico, Bernardo, Nico. E logo mais com o Saulo Bernardo, tranquilo, tranquilo, apura direitinho aí, Ivan. Qualquer novidade, chama a gente aqui, é prioridade, a informação que acaba de chegar para a gente. O Ivan foi lá conferir, parabéns à retaguarda aí, viu gente? É, Santos Dumont. O Ivan foi lá conferir, parabéns à retaguarda aí, viu gente?